E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, estamos de volta aqui com mais um vídeo de Garaz Aventure Link, e hoje nós temos aqui mais dois perfis para serem analisados, né? Sendo esses das personagens restantes da colaboração, que é a Rei Ayanami e a Mari, né? Muito bem, então sem mais delongas, vamos dar uma olhadinha aqui e ver do que se trata. Temos aqui o perfil da Rei, como vocês podem ver, né? Aqui tá o nome dela, Rei Ayanami, e ela é a pilota da unidade Evangelion Zero, né? E a única coisa que ela fala é sim, né? Uma pergunta assim, né? Me chamou, alguma coisa assim. E, bom, pelo que dá pra ver aqui, ela é uma personagem bem reservada, velho, né? Mas bem reservada mesmo, né? Então nós temos aqui a ilustração dela, né? Tá bem bonitinha, bem desenhadinha aí no estilo de Nikkei, né? Embora eu cheguei a ver uma notícia aí, não foi uma notícia, na verdade, só via só o enunciado dela, dizendo que os fãs japoneses estranharam o corpo da Rei e da Mari nas artes de Nikkei, cara. Bom, se pra ele está diferente, né? Do que é no anime do Evangelion, eu não posso fazer nada. Até porque, né? Se as personagens vão pra um jogo, né? De uma determinada universo, os personagens têm que representar pelo menos uns 10% daquilo que é o jogo, né? E tudo mais, né? Enfim, por que tá tão exagerado, né? O corpo da Rei e nem o da Mari, né? Sabem que a Mari ganhou um buff bem generoso, né? Naquelas imagens que eu mostrei pra vocês um tempo atrás aí, né? Cadê? Deixa eu olhar aqui, então. Essa imagem aqui, ó, que é que eles estavam reclamando, né? Falou que os corpos dela estavam bem diferentes, estavam muito buffadas as personagens, né? Isso é o que diz o enunciado da matéria. Eu não cheguei a ler a matéria de fato, mas disseram que os fãs japoneses ficaram meio que incomodados. Enfim, mas isso aí é questão de gosto, né? Eu acho que tá normal, né? Não acho que não tá nada apelativo de boa. Então, beleza. Aí nós temos aqui a arma da Rei também, como vocês podem ver, é uma metralhadora giratória. Tem a punhadeira aqui, né? E o gatilho. Eu achando que isso aqui era uma... ou era um laser, um canhão laser, tipo uma bazuca, rocket launcher, ou então seria uma shot, mas acabou que é uma... uma gun-tling gun, né? Uma metralhadora giratória. O que me faz pensar que é engraçado, porque na colaboração passada, né? A Rain, ela tem uma arma semelhante, cara, né? Eu falei, mano, não é possível. Será que todo personagem colab agora vai carregar uma giratória, mano? Impressionante. Mas, enfim... Eu gosto muito de metralhadora giratória, especialmente porque são aqueles tipos de arma que tem bastante munição, atira pra caramba, só que eu não sei qual que vai ser o papel da Rain, né? Porque eu preferia que fosse ataque pela quantidade de balas que ela provavelmente vai disparar aqui por segundo, né? Então seria bom se ela fosse uma personagem de dano, mas pode ser que ela acabe sendo uma personagem de suporte, né? Que já aconteceu aí em outros casos também, beleza? Então vamos pro próximo perfil aqui, ó. Nós temos aqui mais informação sobre ela, né? Ela é da Fabricante Abnormal, como eu expliquei pra vocês, todo personagem de colaboração é da Fabricante Abnormal, né? Porque vem de outro mundo, né? É da filiação Nerve e a arma dela é uma Heavy Gundling Gun for Subdual, né? Que é, vamos ver... Dá uma traduzida aqui rapidão nesse Subdual aqui, vamos lá. Que é metralhadora pesada para Subdual. É, não tem muito significado, mas enfim... Então, ela é uma garota estoica e quieta, que exala uma inexplicável sensação de artificialidade. Vamos dar uma olhadinha aqui agora no profile dela, né? Então, vamos ver. É sério? Ela só fala Nani? Tipo, o quê? O que foi? O quê? Nani? Não dá nem pra ouvir, cara. Vocês estão conseguindo ouvir? Me diz aí se vocês conseguiram ouvir o Nani dela, capítulo? Porque aqui pra mim tá meio baixo, né? Ainda tem mais a musiquinha do jogo aqui do Nani que tá rodando aqui no background, né? Me diz aí se vocês conseguiram ouvir o que ela falou. Mas enfim, tem aqui a expressão dela sorridente, meio surpresa, né? Não sei se eu acho que aqui é corada essa aqui e meio entediada, né? Enfim, bom, não sei se ela vai ser pelo menos um pouco mais comunicativa na história da colaboração e nos bondes, né? Porque aqui ela tá bem... Tá bem quieta mesmo, cara, né? Beleza. Partindo dessa aqui pra próxima, nós temos aqui a Mari, né? A Mari Makinami Illustri, né? O Mari Makinami Illustri, né? Um novo personagem de Evangelion 2.0, you cannot advance. Se meu nome completo for complicado, me chame de Mari. Beleza, vamos chamar de Mari mesmo que é o importante. E nós temos aqui, ela é Sniper Rifle, né? E aí a novidade também da colaboração, né? Já que ela é a terceira aí personagem SSR de uma collab. Geralmente a gente tinha dois SSR e um SR, né? Ou seja, um gratuito e dois banners. Agora nós vamos ter três banners, o que diz aí que essa colaboração vai ser longa, né? Então vamos ver como é que vai ser esse lance aí. Primeira collab com três personagens SSR e ainda não sabemos se teremos ou não aí uma personagem SR, né? Muito bem. Então temos aqui a Mari, como vocês podem ver. Vamos dar uma olhada aqui melhor na ilustração dela. E a Mari tá bem bonita, cara. Não vou mentir pra vocês não. Gostei do visual dela, né? Ela tem uma Sniper Rifle aqui, como vocês podem ver. É uma puta de uma Sniper gigantesca também, cor de rosa, combinando aí com a roupa dela, né? E assim, tá bonita, né? Não tá exagerado como os fãs japoneses de Evangelho acharam que estavam nas outras artes, né? Pelo menos naquela ilustração apenas ela tá bem bufada. Aqui dá pra gente ver que ela tá bem normalzinha também, né? Não tem muito o que comentar a respeito até porque, né? A gente vai ter que esperar pra ver na gameplay mesmo. Isso aqui é apenas a posição idol dela atrás da barricada, né? Que ela fica parada nessa posição aqui esperando a oportunidade de atirar, né? Personagens de Sniper estão sendo bastante populares aí, né? Especialmente porque nós temos aí a The Killer Wife que bufa Sniper, né? E dependendo de qual for a vantagem dela aqui, especialmente seu burst, pode ser que ela seja uma personagem de suporte ou então uma personagem de ataque, né? Vamos ver aí como é que vai ser o papel da Mari mesmo, né? Beleza. E nós temos aqui a outra parte do perfil dela também, que é aqui, né? Mari Makinami Illustrious, né? Ela é da fabricante Abnormal também, afiliação Nerve e ela tem um rifle de precisão de longo alcance, né? Aqui a descrição dela. Um novo personagem de Evangelion 2.0 You Cannot Advance. Detalhes poucos claros, mas isso aqui é meme, né, velho? Não é possível. Não é possível que eles colocaram essa descrição aqui, cara. É pra fazer eu assistir um negócio pra entender melhor a personagem? É isso mesmo? Muito bem. Se bem que eu tô devendo, né, isso daí, né? Muita gente falou pra eu assistir os últimos filmes aí, que é um resumo do anime e tudo mais, né? E, bom, vamos ver aqui qual que é, né, o papel dela aqui, né? Vamos ver como é que ela se comunica aqui, se ela fala mais coisas que a Rei, né? Vamos lá. Sim, ela fala exatamente aquilo lá, né? Se meu nome for complicado, me chama apenas de Mari. É o que ela tá dizendo aqui, né? Ela tem uma personalidade bem interessante, cara. Ela bem assim, né, sorridente e tudo mais, né? Enfim. Então aqui, a expressão dela aqui, feliz, né? A expressão dela, corada. Não, essa aqui é a expressão dela entediada e aqui a expressão dela, corada. Né? Então, é isso que nós temos por enquanto, pessoal, né? Pode ser que nesta noite aí de domingo nós temos aí a confirmação se vamos ter ou não a personagem SR. No caso, seria a Misato, né? Que é a única personagem que nós não temos aí, né, confirmada ainda. Ela só apareceu como cameo, né, nas ilustrações aqui, né? Tudo mais. Então... Vamos ter que esperar aí pra saber se ela vai ser realmente a personagem SR ou não. Mas fica claro aí que nós vamos ter três banners, né? Vai ser três banners, vai ser tenso. Eu sou um jogador free to play. Embora eu seja um criador de conteúdo, eu não gasto dinheiro no nick porque eu acho os valores do jogo muitos absurdos, né? É muito caro, né? Então, eu prefiro esperar, né? Esperar, tentar a sorte aí de free to play e conseguir, né? Como eu tenho bastante recursos, pode até ser que eu consiga pegar a Rei e a Asuka, né? Com as minhas gemas e daí eu posso tentar tirar a Mari no ticket, né? Pelo menos um dos tickets. Até porque eu não tô pensando em deixar elas LB3. Pra quem não sabe, LB3 é Limit Break 3 quando a personagem tem as três estrelas e ganha o wallpaper do burst dela, né? Preciso deixar as personagens LB3. Salvo em alguns casos se a personagem for muito boa de causar dano, como a Red Hood, a 2B e por aí vai. Nesses casos as personagens precisam ter a maior quantidade de Limit Break possível, né? Pra ficar ainda mais forte, né? Mas no geral não precisa tanto ter aí várias cópias da personagem não. E com a colaboração que tá bem perto do segundo aniversário aí do jogo, então é meio perigoso, sabe? Você não ter alguma coisa salva, especialmente se você for um free-to-play. Então a colaboração aí pra mim vai ser meio perigosa, porque eu tenho aqui uns 36 mil, 37 mil gemas aí, né? Pode até ser que até o dia eu consiga bater os 40 mil aí, até um pouco mais. Tô pensando se eu farm aí umas gemas fazendo uns bons de stories. E fica tranquilo, gente, que como eu falei pra vocês, na quinta-feira, dia 22 aí, quando começar a colaboração, nós vamos tá aqui fazendo uma live, né? Vamos ver, vamos fazer as invocações e vamos fazer aí, né, as partes de história das personagens, né? Aqui der pra pegar, já vou fazer aí também o bonde da personagem pra vocês e aí já fica completinho, tá certo? Então isso é tudo que nós temos no momento, pessoal, né? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Já aproveita, dá um like no vídeo aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com os amigos e fãs de Nikkei e Evangelion, beleza? Qualquer dúvida, sugestão em relação ao jogo, a colaboração, deixa nos comentários que estarei respondendo vocês assim que possível, tá certo? Então é isso é tudo, pessoal. Então espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima. Falou!